Nesses três anos que eu tenho para governar esse país, a gente vai fazer pela educação do Brasil o que não foi feito em muitos anos nesse país. A única coisa que eu quero é que o Nordeste tenha a mesma oportunidade e que tenha qualquer outro estado dos mais ricos desse país. E a educação é a base fundamental. E hoje eu estou consagrado assinando esse decreto da instalação do ITA aqui na cidade de Fortaleza. Nós vamos lançar mais 100 institutos federais nesse país para que a gente mostre ao mundo que a gente gosta de exportar soja, a gente gosta de exportar milho, a gente gosta de exportar carne, a gente gosta de exportar avião, exportar qualquer produto. Mas a gente agora quer começar a exportar conhecimento. E nós não vamos mais permitir que os gênios brasileiros tenham que sair do Brasil para poderem serem consagrados. Eles vão ser consagrados dentro do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto